Oi galera, tudo bem com vocês? Eu vou fazer um BOLA! Vou pegar muito de ovozinho, ovo, farinha, madeira, a cuca, fermento, eu não falo isso, fizemos, o ovo está tiradelo, vem comigo! Vamos, dois, três, dez ovos, vou botar ovozinhas, eu não vou fazer ovo com vocês Aham, sim Tem que botar ovo aí dentro Vou inventurar Vou escudar no... eu estou falando no olho, eu acho Olha o nariz O que falei? Aqui O que tem ela? Oh, diletes da vaca A pimenta Aqui, esse é o ovoz, e o planeta, porque o bolo é vata, mas o bolo está aberto, a lelinha Eu estou com esse aço do cacarela, mas eu vou... Ops Ops Rápido O que é que não tá indo? Ops Ops Mas... Ops 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 Ovos! Ovos! Tem ovos, olhos Caramba, eu vou mexer! Mexe, mexe, mexe O meu bolos Começa, ó Desculpa Vai ficar muito em todos os olhos Ok, é meu bolos Hum, delícia! O que é que eu te faria? Pura nas chicas Mais, vai colocar Mais, mais, mais Só um pouquinho de lente É neve? Não! Pura nas chicas Pura nas chicas O que é que a gente vai Vai... vai... Filturar... Cheio... Na mão... É maneiro Essa aqui No fogo Ó Tá muito material Foi eu Ó, nem minha mãe Eu fui fofinho Eu fui fofinho Eu fui fofinho Eu fui fofinho Acho que vai ficar Acho que vai ficar bom Vou dar pra mamãe Não queimar a mão do bebê Bebê não pode colocar no forno Porque é muito quente Porque é muito quente Eu fui fofinho Eu fui fofinho Dois 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 A minha mãe A minha mãe tá Tá ligando No meu saco É... Eu... Essa é a velha Bola Agora eu vou pagar Vou comer... O chocolate Vou fechar o olho Pode olhar Ó Ó Olha aqui Tá bom É muito bom Agora a gente vai... Vai botar o bolo Que seria... Vamos Vai pegar Gente, eu virei as costas E olha isso Abre a boca A Valentina pegou um pedaço do bolo A Valentina pegou um pedaço do bolo Não, mamãe Pode Pode Ó Eu vou... Agora eu vou pitar Papai... Eu não vou usar pra fada Eee... Parabéns do bebêzinho Ai... 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 Que lindo Eu vou comer... Esse... Agora... 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 Eu vou usar pra fada com ela Vou chamar... Minha... Amiga... Olha meu bolo, gente De verdade De verdade? É... A gente vai... Parabéns... Parabéns... Para mim Vamos? Ai... Que lindo Chama a minha amiga Olha isso Todo mundo Parabéns... Parabéns... Um... Um... De sabe? Avaliação! E menina a bola Agora... Pfff Ainda mais! O que você faz pra mim? Não, eu! 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 Quem faz xixi nas calças? Eu! Tá bom! Eu vou ser minha velha! Pronta! Eu comei bolo! Eu fiz bolo muito bonito, né? Muito bonito! A bola! Eu são meus,NA. Desculpa, nem continental. Vamosatas. Vamos andar! É para o meu canal! Qu czgarei, qu c may! Wooow! Questa supplement genera. others